Próximo! Boa tarde! Boa tarde! Vem registrar, menino! Vou registrar essa criança! Qual o nome da mãe? Maria Lima! E do pai? É José Lima! Qual vai ser o nome da criança? Que é cachaça! Oxe, minha senhora! Esse nome não pode, não! Achei que vocês não registraram o menino que é vinho? Hum! Olha o próprio social começando! Ratinho! Desabafa sobre possível demissão do SBT! Já te explico! Tem mais! Tem Joelma! Chimbinha! Gay! Separação! Bens! Muito dinheiro! Tem mais! Tem treta com o Rogério Brito! Ela quebrou tudo! Tudo mesmo! Hum! Olha só! Zé Felipe vai casar com um mês de namoro! Pode ou não pode? Tem mais! Maite Proença! Curada da Covid-19! Mas foi sofrimento! E ainda! Pablo Vittar denunciado! Em treta! Calma! Já te conto! Tem mais! Pastor evangélico defendendo o Xuxa! E ainda! A música mundial! O violão perdeu um grande astro! Nanananan!! Então! Se for me convidar pra almoçar na sua casa eu quero um frangão assim! Mas agora! Curte o vídeo! Se inscreve no canal! Aperta no sininho! Porque é tudo do mundo dos famosos! Eu vou te contar agora no bloco social que tá só, tô só, tô só começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom mesmo, então curte o vídeo, curte agora, é super mega importante pra gente aqui no bloco social que leva notícia pra você todo dia. Vamos conversar com uma treta, falando sobre a apresentadora Xuxa Meneghel, que como todo mundo sabe, vai se dedicar também aos livros a partir desse ano, 2020, 2021. Vem muita coisa por aí, principalmente livros ligados à comunidade LGBTQ+. Como assim? É que Xuxa... Bom, todo mundo sabe que muitos religiosos não curtem muito a rainha dos baixinhos, mas ela, acreditem ou não, foi defendida por um pastor. Como assim? O pastor Hermes, super conhecido da comunidade evangélica, diz que pecados da Xuxa já foram perdoados. Como assim? Ele falou, entre outras coisas, diz que antigamente era o diabo quem perdia seu tempo, quem usava seu tempo tentando condenar as pessoas. Mas hoje, muita gente usa o nome de Deus para apontar esse, para apontar aquele, e claro, para apontar a rainha dos baixinhos. Mas como todo mundo sabe, segundo ele, a história da Xuxa não é uma história de pecado, é uma história de quem se preocupa com o próximo. Como todo mundo sabe, Xuxa teve uma entidade para cuidar de crianças. Xuxa não foi esse mal, ou foi? O que é que você acha? A história da Xuxa Meneghel é uma história que precisa ser revisada e condenada, ou não? É uma história cheia de brilho. Como diz a Xuxa, Deus não dá tanta coisa quanto ela recebeu por acaso. Ela se diz uma pessoa super abençoada por Deus. E você? O que acha? Deixa seu recado e gira a notícia. Hum, vamos para as tretas. Pablo Vittar, sucesso internacional e nacional, foi denunciado por exercício ilegal da profissão de educadora física, por ter sugerido um treino de pernas, para quem quer ter as pernas do Pablo Vittar, e também o bumbum. Ele fez uma postagem dia 5 de maio, e aí muita gente comentou, comentou, foi tanto comentário sobre esses exercícios que você está vendo aí, que o Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, lá no Rio de Janeiro, recebeu muitas queixas e oficializou uma notícia crime no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao site Notícias da TV, a entidade confirmou que protocolou a notícia crime contra a cantora, dizendo o seguinte, após o Conselho Regional da Primeira Região receber muitas denúncias sobre a atuação do profissional irregularmente, o cantor Pablo Vittar, em seu perfil no Instagram, informamos que o CREF1 protocolou a notícia crime por exercício ilegal da profissão junto ao Ministério Público Estadual, diz a instituição, conforme o site reformulou. Reforçamos que o conteúdo específico é de orientação e prescrição de treinamento especializado de atividade física, em função própria para um profissional de educação física, e aí sugeriu as leis, falou tudo mais. No momento, Pablo Vittar não se pronunciou sobre essa acusação, mas eu quero saber de você, não é a primeira vez que a gente vê artistas sugerindo exercícios, artistas sugerindo nutrição, artistas sugerindo treinos de beleza, a gente já viu isso muito nas redes sociais. Mas e aí, você concorda? A entidade está certa em denunciar o Pablo Vittar? Pablo, por enquanto, não falou sobre esse assunto, mas não é a primeira vez que a gente vê isso. E você? Eu quero saber, se uma celebridade postar um exercício, postar uma dieta, postar uma receita de beleza, você faz ou você fica com o pé atrás? Você acredita em tudo que você vê na internet? Sim ou não? Eu fico com o pé atrás, gira a notícia. Hum... Esse vídeo rendeu, e como rendeu? Todo mundo comentando sobre o artista brasileiro Romero Brito, que tem uma galeria lá em Nova York, e ele foi surpreendido com essa visita. Como assim? É que ele realizava um Meet Quit, que é um evento onde o artista recebe vários clientes, compradores e fãs. Vale lembrar que o Romero Brito é um dos artistas brasileiros mais famosos no mundo. Ele produziu peças para Barack Obama, para o Neymar, até para o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Essa mulher comprou essa peça de avaliada em cerca de R$ 25 mil, segundo o site G1. Mas Romero Brito, que frequenta o restaurante que ela administra, teria maltratado um de seus funcionários. E ela não perdoou, não aceitou. Foi até o evento, e aí, quando as câmeras estavam viradas para ela, ela pegou essa peça de R$ 25 mil e quebrou. E ainda disse poucas e boas a ele, que ele não voltasse mais ao seu restaurante, e que ele nunca mais maltratasse um de seus funcionários. Segundo o site G1, Romero Brito disse que não lembra de ter ido ao seu restaurante, não lembra desse acontecimento que ela relatou aí no vídeo, mas muita gente ficou do lado dela. Se ele tratou realmente mal as pessoas, muita gente diz que ele mereceu isso mesmo. Muita gente diz que não. E você, o que acha? Hum, vamos falar de mulher bonita, mas vamos envolver uma questão polêmica. Como assim? A atriz Maite Proença, que já trabalhou na TV Globo, todo mundo sabe, uma das mulheres mais lindas da história da TV brasileira, revelou essa semana que foi infectada pelo novo coronavírus lá no início da pandemia, cerca de março, abril, mas manteve a notícia em segredo, não contou para ninguém por conta da gravidez da sua filha Maria Marinho. Segundo ela, lá no início da pandemia, eu tive um exame que deu positivo e não podia contar para ninguém porque eu não queria que chegasse na Maria, porque o bebê ainda não tinha virado e eu não sabia se ela ficaria tensa ou se eu ficaria tensa. Aí, preferi ficar em silêncio. Mas por que eu trouxe esse assunto para vocês? Como assim? Muita gente que está com coronavírus, muita gente que tem algum sintoma do coronavírus, sente que pode enfrentar preconceito ou que as pessoas, seus parentes, seus vizinhos, amigos do trabalho, vão meio que menosprezar, se afastar da pessoa. Será que a maiteia proença ficou sozinha em casa, se curou sozinha, ela não se arriscou? Será que as pessoas que passam pela mesma situação que ela, que sentem sintomas do novo coronavírus, elas devem ficar caladas, quietinhas, sofrer sozinhas? Ou é melhor dividir com alguém, dividir com a família, dividir com amigos? Testou o positivo, é hora de ficar em alerta e qualquer coisa procurar o hospital. E aí, você sofreria calado ou você contaria para um amigo e buscaria ajuda? Sim ou não? Olha só, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, bom, muita gente comentando. Como assim? Pouco mais de um mês que ele está namorando a Virginia Fonseca, ele já está procurando mansão, já quer casar. Mas muita gente diz que o cantor, segundo o site Movimento Cautry, está se apressando. Parece que ele quer esconder alguma coisa de alguém. Bom, vamos lá. Deixa eu recapitular essa história para você. É que o Zé Felipe teve uma namorada, tempos atrás, dançarina do Faustão. E aí, a moça ficou naquela coisa. Será que ele tinha um namoro com outro homem? Sim ou não? Será que ele tinha um namorado e eu não sabia? Muita gente comentou a sexualidade do cantor, que aí caiu por terra. Mas agora, o cantor conhece alguém e em pouco mais de um mês, já está procurando mansão, já vai casar. Muita gente ficou com a orelha em pé. Como assim? Mas, mais uma vez, eu quero saber a sua opinião. Bom, será que você casaria com alguém, procuraria uma mansão, uma casa caríssima para morar, com um mês de namoro? Alguém tão jovem, tão bonito, famoso, paquerado por muita gente? Isso é normal? Ou isso é um tanto quanto diferente? Qual a sua opinião? Pode ou não pode casar em um mês de namoro? Sim ou não? Vamos para a polêmica. Gira que tem notícia. Eles me ensinam muito. Então, você alguma vez se manifestou a esse respeito e foi desvirtuada a ideia ou não? É, eles colocaram... Eu contei uma história de um deles que me contou. Aí colocaram que eu que falei aquilo. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu disse, gente, eu não posso fazer nada. Então, justamente foram eles que me acolheram e que, assim, me defenderam. Não é porque eles me conhecem há muitos anos, né? Eu acho que cada um tem que viver a sua vida. Eu acredito numa coisa. Que todos nós somos iguais e que Deus nos ama da mesma maneira. Sem diferença de raça, de cor, de religião. E ponto. E aí? Você concorda com a Joelma? Vamos falar de Joelma e Chimbinha. Nesse vídeo anterior, ela falava sobre uma polêmica onde ela teria ofendido, teria falado mal dos gays. Ela, pelo que você vê aí, diz que nunca falou e que reconhece. Eles foram essenciais para a sua carreira e devem ser tratados como igual a qualquer pessoa. Ela falou uma traição. Foram várias traições. Já sobre a separação, Joelma e Chimbinha viveram 18 anos casados. A separação veio em 2015, mesmo ano em que assinaram os papéis do divórcio na décima vara da família lá em Recife. Cinco anos depois, o ciclo ainda não foi encerrado e os bens do ex-casal são avaliados em 70 milhões e esses bens ainda não foram distribuídos. Como assim? Cinco anos depois? Joelma e Chimbinha são donos de uma série de investimentos lá no Pará, em Pernambuco e em São Paulo. entre imóveis, sede do escritório artístico, os bens como carro, ônibus, além de que a cantora chegou a um acordo para que ela ficasse morando na mansão em Alphaville, em São Paulo, já que ela ficou em São Paulo investindo na sua carreira. Claro que ela chegou a morar por um tempo lá em Goiânia. Segundo o Léo Dias, colunista do site Metrópole, ele entrou em contato com Joelma, com a assessoria da Joelma, e a assessoria do Chimbinha. Eles disseram que 70 milhões de reais não são separados. Assim, que a Joelma já perdoou o Chimbinha por conta dessas supostas traições que a gente não está aqui para condenar, mas que, bom, os bens ainda continuam sendo separados. 70 milhões de reais, dá para separar em cinco anos? Sim ou não? Olha só, o apresentador Ratinho, o Carlos Massa, comentou sobre sua possível saída do SBT. A gente já falou aqui várias vezes sobre a audiência do Ratinho no SBT, que o SBT está completamente infeliz com os últimos tempos do programa do Ratinho. Vale lembrar que para 2021, a gente já comentou aqui, o SBT quer que Ratinho escolha um dia da semana, pode ser a quarta-feira, pode ser o sábado, pode ser o domingo, desde que não seja no horário do Silvio Santos para apresentar seu programa. Mas, segundo o site TV Foco, o apresentador já desabafou. A barraca está pronta. Ele está esperando o Silvio Santos dizer, olha, acabou, nossa parceria chegou ao final, e aí o Carlos Massa, o Ratinho, vai apostar na sua vida de empresário, lá no Paraná, com suas rádios, com sua TV, quem sabe em outra emissora. Mas, no SBT a situação está um tanto quanto, um tanto quanto complicada. Mas e aí, você, o Ratinho está com audiência baixa já há um bom tempo no SBT. Será que o programa cansou? Será que não é hora de passar por uma reformulação? Será que a política tem desgastado um pouco o Ratinho? Sim ou não? Se o SBT trocar, está na hora ou não está na hora? Eu quero saber a sua opinião. Parece que essa história em 2021 vai render. E a gente vai falar aqui. Olha, gente, infelizmente, um dos grandes nomes do violão clássico mundial, o britânico Julian Brin, faleceu aos 87 anos de idade. Se você não tiver conhecido nenhuma música dele, fica sabendo que ele é considerado um dos maiores músicos do século XX. muita gente que é grande cantor, compositor hoje, muitos instrumentistas, dizem que o Julian foi um dos grandes nomes do violão, um grande influenciador para várias pessoas de várias gerações. Então, foi um grande homem, um grande músico, e com certeza merece nossa homenagem, merece ser lembrado. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, deixa agora que todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social, porque a gente faz esse vídeo para você. Então, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social, no Twitter, Instagram e Facebook, e se liga que tem encontro marcado. Tchau, tchau. Tchau.